que saudade de você o momento de maior audiência do rádio brasileiro no rádio as duas da tarde e aqui no canal youtube Eli Correia Oficial se inscreva vamos lá, se inscreva e dê aquele like faça aquele joinha e acione o sininho o sininho tocou é nova postagem e baixem também o aplicativo Eli Correia e acompanhem as nossas lives vamos lá pessoal e no canal youtube Eli Correia Oficial a carteira e dois casamentos quando Bia sentou-se em um banco daquele ônibus ônibus que circulava pelo campo limpo logo deu de cara com uma carteira que estava no piso do coletivo Bia apanhou aquela carteira abriu e constatou que havia seiscentos e cinquenta reais dentro da carteira seiscentos e cinquenta reais mais até do que o governo paga aí sabe aqueles seiscentos reais de auxílio a Bia uma manicure jamais pensou em ficar com aquele dinheiro jamais e para não chamar muito a atenção dos demais passageiros Bia tratou de guardar a carteira em sua bolsa enquanto isso ela foi pensando quais as providências que deveria tomar que deveria tomar ou quais as providências que ela iria tomar entregar para um policial não iria adiantar nada mesmo porque aquele dinheiro aqueles seiscentos e cinquenta reais sabe lá né os documentos os cartões entregar para o motorista ou cobrador não também não tem cartões tem documentos tem seiscentos e cinquenta reais foi então que Bia pensou melhor e resolveu levar a carteira para casa a fim de examinar com mais detalhes o objetivo de Bia era encontrar algum endereço ou algum número de telefone já em casa Bia de maneira mais calma mais tranquila retirou a carteira da bolsa e começou examiná-la com mais detalhes começou a examinar com mais carinho havia um documento de identidade com o nome de um homem chamado Tiago o sobrenome o sobrenome deixa pra lá deixa pra lá o sobrenome havia também vários cartões de crédito e cartões bancários além de uma carteira de motorista mas Bia não encontrou nenhum telefone ou endereço que pudesse fazer com que ela entrasse em contato direto com o Tiago sim esse documento de identidade em nome de Tiago ela só sabia que a carteira e o dinheiro eram desse Tiago no meio da carteira havia também alguns papéis e anotações e em um pedaço de papel uma anotação era o nome de uma mulher chamada Shirley e uma declaração de amor e uma declaração muito romântica muito apaixonada e o número do telefone dessa mulher Shirley naquele pedaço de papel estava escrito o seguinte Tiago paixão da minha vida guarde na cabeça o número do meu telefone sua querida e amada Shirley e em seguida estava escrito o telefone o número do telefone de Shirley e ela o lembrava de que ele deveria guardar o número dela na cabeça em outras palavras deveria jogar o papel fora mas talvez pela declaração de amor Tiago preferiu guardar o papel e estava ali o telefone dela Bia passou a mão no telefone e discou atendeu um homem pois não a Shirley está não quem quer falar com ela meu nome é Bia ela não me conhece se ela não te conhece por que então que você está querendo falar com ela o senhor é o Tiago Tiago é é Tiago mas por que você quer saber se se eu se eu sou o Tiago nada por nada olha mais tarde então eu ligo e falo com a com a dona Shirley e Bia desligou o telefone ela sentiu que aquele homem que havia atendido a ligação primeiro era um tanto grosseiro meio ríspido e Bia resolveu que tentaria falar mais tarde depois com a Shirley e de fato mais tarde Bia deixou passar aí umas duas horas ligou novamente alô pois não era o mesmo sujeito aquele sujeito de novo é você pode me dizer se a Shirley já voltou ainda não é melhor a senhora falar logo o que a senhora quer com a Shirley não é é é sobre uma é sobre uma carteira que eu encontrei a senhora encontrou uma carteira é o senhor é o Tiago é o Tiago aquele homem ficou por um instante em silêncio ele demorou para responder parecia que ele estava um tanto chocado um tanto preocupado com aquela pergunta por que por que a senhora quer saber se eu sou o Tiago é que eu encontrei uma carteira dentro de um ônibus e essa carteira é do Tiago por isso que eu estou perguntando se o senhor é o Tiago se você é o Tiago e aí então Bia falou o sobrenome inteiro do Tiago eu encontrei a carteira tem 650 reais aqui e mais uns trocados tem documentos cartões e eu encontrei um papel com o nome e o telefone da Shirley é por isso que eu estou ligando e o que é que diz esse papel bem deve ser alguma coisa de amor alguma declaração porque do que você falou declaração de amor é aqui está escrito o seguinte Tiago paixão da minha vida guarde na cabeça o número do meu telefone de sua amada Shirley aquele homem do outro lado da linha ficou mudo ele ficou em silêncio de novo alô alô é Tiago é meu senhor alô alô prock ele desligou o telefone não respondeu mais nada a Bia ficou invocada com aquilo e ficou confusa assustada a Bia não sabia direito o que fazer mas decidiu que iria falar com a tal de Shirley de qualquer maneira porque alguma coisa aconteceu ela precisava devolver aquela carteira ela precisava devolver aqueles 650 reais afinal de contas além do dinheiro uma quantia razoável ainda tinha os documentos os cartões e outras anotações do Tiago foi então que a Bia esperou anoitecer para ligar de novo alô agora sim atendeu uma mulher logo de início Bia percebeu que a mulher falava em tom grave e sem motivação alguma pois não é a Shirley é sim quem fala você não me conhece Shirley eu sou a Bia sei você é a mulher da carteira sim então eu achei a carteira do Tiago e achei o seu telefone então eu quero devolver a carteira você você dona Bia você arruinou a minha vida como eu não estou entendendo isso mesmo você arruinou a minha vida você desgraçou a minha vida mas como se eu nem te conheço eu não conheço ninguém eu estou apenas procurando fazer uma boa ação uma caridade eu só quero devolver a carteira provavelmente do seu marido que quem falou comigo o tal do Tiago esse né sim eu entendo me dê o seu telefone que eu vou pedir pra ele ligar pra você pois não anote aí e Bia passou o número do seu telefone em seguida aquela mulher a Shirley do outro lado da linha retomou o diálogo você você arruinou mesmo a minha vida mas mas meu Deus do céu eu não estou entendendo nada você acabou você acabou com o meu casamento quem atendeu o telefone nas duas vezes que você ligou foi o meu marido você não percebeu que ele não era o Tiago não deu pra você perceber você é tão inocente tão ingênuo assim que você não não percebeu que ele não era o Tiago era o meu marido Bia ficou chocada do outro lado então imediatamente ela começou agora a entender tudo antes jamais uma coisa dessas teria passado pela sua cabeça ela ficou chocada ela pediu desculpas e desligou o telefone no dia seguinte antes de sair de casa o telefone na casa de Bia tocou era Tiago e os dois conversaram Bia deu o seu endereço pra ele vir buscar a carteira e ele ficou de passar então mais tarde para apanhar a sua carteira e passou passou e a história teve outro incrível desdobramento Tiago agradeceu a boa intenção da Bia e até ofereceu cem reais para ela Bia recusou e Tiago então contou o seguinte realmente tudo o que aconteceu foi algo muito terrível era preferível ter ficado sem a carteira sem os documentos sem os cartões sem o dinheiro Bia ficou ouvindo calada ela imaginava que a tragédia conjugal havia abatido somente a Shirley mas não foi isso que aconteceu Tiago continuou contando tudo a ela de fato eu e a Shirley temos um caso eu era muito amigo do marido dela e ele já estava meio desconfiado acontece que acontece que eu também sou casado eu também sou casado e depois que ele brigou com a mulher com a Shirley e acabou com o casamento ele foi direto na minha casa e contou tudo para minha mulher a minha mulher saiu de casa foi para a casa dos pais dela com os nossos dois filhos pequenos ela não me quer mais e mandou dizer que o nosso casamento também está acabado foi isso que aconteceu Bia ouviu o desdobramento daquela história toda e ficou chocada estática o Tiago então pegou a carteira guardou e disse de qualquer forma muito obrigado sei que você foi bem intencionada mas foi também muito inocente e infelizmente deu no que deu uma incrível história sem dúvida alguma isso aconteceu há 15 dias e a Bia até hoje está chocada com tudo isso ela indiretamente foi responsável pelo pelo fim de dois casamentos matrimônios pela destruição de duas famílias de dois matrimônios parece coisa até coisa de novela de televisão parece uma trama parece um enredo parece uma história na verdade um drama um drama que pode até se dar o nome de a carteira a carteira e dois casamentos desfeitos parece filme parece novela mas é o drama é a história que só a vida poderia escrever que saudade de você uma carteira e dois casamentos desfeitos história do canal youtube Eli Correa oficial e um o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto